Eu sou Igor Alexandre Ferreira Man, sou egresso do curso de administração da Unifenos. A Unifenos me proporcionou um ensino muito diferenciado, consegui entrar no mercado do trabalho, ter oportunidades que eu não teria se eu não estivesse na Unifenos, deu total apoio em tudo que eu precisei e que eu preciso até hoje. A estrutura da Unifenos é ótima, você consegue ver tanto a prática quanto a teoria muito bem explicado, metodologia eficiente, prática e fácil. Sou mais Unifenos.